Quanto custa casar no Pier 151 em Ilha Belo? Você tá procurando um lugar pra casar na praia, em São Paulo, sem ser pia na areia, mas com vista por mar, essa pode ser uma opção. Na estrutura do lugar, a gente tem essa área demarcado em vermelho, que é onde acontecem as cerimônias, e tem o Pier também. Colocar pra cerimônias tem uma cobertura fixa ali, e pode receber diversos tipos de decoração. Pode ser um casamento à noite, pode ser um casamento de dia. Como você tem acesso ao Pier, você pode chegar no seu casamento de barco, se você quiser. Além de render fotos bem legais. O espaço demarcado seria pra pista de dança, onde já tem um bar, e esse espaço aqui, pra parte de mesas e estar. Porém, na minha montagem, de muita qualidade. Tá incluso nesse valor que eu vou pensar pra vocês, é esse espaço interno, salão interno, que é aclimatizado, tem ar-condicionado em todas as partes, o deck e o Pier. Pro detalhe importante de ressaltar, é que o mobiliário tá incluso. Então, acredito que quase tudo isso que a gente esteja vendo nas imagens, exceto a decoração, que é a parte, tá incluso nesse valor. Então, esses bancos, enfim, cadeiras, mesas. Mas lá em 2024, você vai precisar desembolsar o valor de 30 mil reais em uma festa pra até 80 convidados. Eu não consegui achar a capacidade máxima deles. E algumas observações nessa proposta, que me parece um pouco venda casada, eu vou falar pra vocês. O que, teoricamente, a gente é obrigado a contratar também. Pensando pela tenda, sim. Essa tenda, apesar de estar fixa lá, você tem que pagar o aluguel dela. Bifê é indicado por eles, e pelo que eu pude entender na proposta, você não pode contratar outro. E, pelo menos, pra pista de dança, como som e luz, também tem indicação deles. É a parte da proposta que fala sobre isso, e daí parece que não é obrigatório, só que ao mesmo tempo tá escrito que deve ser contratado. Então, eu fiquei um pouco em dúvida, mas pelo que eu entendi, a gente precisa contratar esses serviços. Pessoalmente, detesto propostas assim, eu acho que quando é obrigatório algum serviço, tem que vir tudo incluso no valor já, não ficar passando tudo picado à parte. Exato, eles falam que se você fecha com esse bifê, você tem um desconto no valor do espaço, só que logo na sequência, deixa entender que é obrigatório, então eu não entendi muito bem como funciona. Exato, junto da proposta, eles já enviam as opções de menu. O certo, vocês acham que o Suburra entende errado essa proposta. Se você se interessou por esse lugar, saiba que esse valor parte de 30 mil, ou 21 mil, não sei, mas tem alguns acréscimos que precisam ser considerados. Então, se vocês já conheciam, se vocês já foram em algum casamento largo, o que vocês acharam desse espaço?